Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Olá, para você que nos vê agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo aqui no canal da Fundação Dom Cabral, hoje com o tema O Profissional do Futuro. Eu sou Tomás Castilho, curador de conteúdo da Fundação Dom Cabral, já estava com saudades de aparecer aqui em uma live, em um webinar da Fundação faz tanto tempo, então agradeço demais o convite de todo mundo que está aqui nos bastidores, agradeço ao meu querido Oráculo Rodrigo, que está aqui nos apoiando, nosso querido Oráculo Daniel também, que está nos apoiando aqui no backstage, um beijão para vocês. E hoje estamos aqui com o professor Wesley Barbosa, professor aqui da Fundação Dom Cabral. Antes de apresentar aqui o professor, que obviamente eu vou deixar que ele faça isso, porque eu não quero cometer nenhuma gafe com o extenso currículo aqui do nosso querido professor. professor, eu queria muito deixar aqui um recado para você que está nos assistindo aqui ao vivo, mande sua pergunta, nós vamos privilegiar demais a sua participação aqui no nosso webinar O Profissional do Futuro, acho que é um tema que é instigante demais, assim, a gente já tem comentários de algumas pessoas aqui no chat, queria agradecer demais todo mundo que já está aqui, né? A gente tem aqui a Gisele Kimura, o Erlan Dias, Atila Lopes, José Serafim da Fonte, Kleber Rodrigues, uma série de pessoas, agradeço demais que vocês estejam aqui conosco, não deixe de mandar as suas perguntas também. Eu, para quem não me conhece, eu sou o Tomás Castilho, eu sou curador de conteúdo aqui da Fundação Dom Cabral, e eu vou, de alguma maneira, trabalhar aqui esse tema com o professor Wesley, obviamente vou deixar que o professor fale e eu vou fazer algumas perguntas e também fazer a conexão das suas perguntas aqui com o nosso professor, tá certo? Professor Wesley, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela participação, muito bom tê-lo aqui com a gente, por favor, nos apresente quem é professor Wesley Barbosa. Boa noite, professor. O senhor está no mudo, professor. Eu fiz isso de propósito, já que o curso é de profissional do futuro, né? Que a gente fica sempre fazendo reunião e digital, brincadeira. Eu queria agradecer a sua presença, Tomás, e o seu trabalho também, eu queria dar boa noite para todo mundo que está aqui, pelo LinkedIn, pelo YouTube, e perguntar para vocês se vocês estão nos enxergando bem, se vocês estão nos ouvindo bem também. Eu estou com alguns aparelhos aqui ligados para conferir, mas coloque aí que eu vou estar lendo vocês aqui também, se vocês estão nos ouvindo e nos enxergando bem, tá? Para a gente poder melhorar o que for possível. E é engraçado, Tomás, que a sua pergunta, ela é a pergunta mais difícil do mundo, né? Quem é você? E a gente, eu quero, antes de me apresentar, eu queria que vocês que estão conosco agora ao vivo, se apresentassem para a gente. Então, antes de eu começar, eu queria que vocês falassem para mim quem são vocês, de uma forma espontânea, da forma que vocês normalmente fazem, para a gente poder ter essa interação, e eu gostaria que o Daniel, que vai nos ajudar hoje, colocasse alguma daqui a pouco, algumas pessoas se apresentando na tela, para a gente poder fazer parte dessa aula que a gente vai falar sobre profissional do futuro, tá? Meu nome é Wesley Barbosa, eu tenho 37 anos, pelo meu sotaque britânico, vocês já devem ter percebido que eu sou de Maceió, Lagoas, eu até falo que tem duas formas de ir para o paraíso, né? Morrendo ou indo morar no Nordeste. Então, eu tenho uma paixão muito grande por esportes, eu adoro tênis, adoro correr, adoro, eu gosto de ir para academia, né? E gosto muito de me alimentar e dormir muito bem, isso não foi sempre, tá, Tomás? Eu cheguei a pesar 135 quilos, eu tenho 1,90m, e hoje eu peso 97 quilos depois desse, do sabático que eu tirei, vou contar um pouco aqui para todo mundo. E esse sou eu, sou o pai da Sofia, é uma criança de 11 anos, apaixonadíssimo por ela, sou o pai solteiro dela, que o meu emprego hoje, a função número um é ser pai, eu tenho muito orgulho da transição que eu fiz para isso. E hoje, um dos meus pilares de trabalho é, de fato, ser professor, professor, sou professor da Fundação Dom Cabral, eu dei aula na Singularity University, na Califórnia, dei aula na UC Berkeley, também na Califórnia, eu fui executivo por muitos anos, né? Eu fui executivo na China, do Baidu, do Google Chinês, trouxe o Colheita Feliz, que foi o primeiro jogo social do Orkut. Eu não sei se você lembra, Tomás, daquela fazendinha que roubava alimentos lá do Orkut, eu fui executivo do Facebook. Farmville, foi? Em inglês, no Facebook era Farmville, em português, no Orkut, era Colheita Feliz. E aí eu fui executivo do Facebook por seis anos, dos quais quatro foi no Vale do Silício, na Califórnia, onde eu fundei minha empresa, a Became School, e a Became School tem como missão ressignificar a relação das pessoas com o trabalho. Então, eu dou mentoria, eu tenho curso executivos também, e aí eu montei essa empresa que mudou meu estilo de vida completamente. Então, eu sou tudo isso, e se a gente se conhecer e criar uma amizade, você vai entender que muito mais assim como você também. Excelente, excelente, professor Wesley. A gente já tem aí uma série de respostas aqui dos nossos participantes no chat, né? Então, obrigado a todo mundo que está respondendo, participem mesmo, a nossa intenção é, de fato, trazer vocês para essa conversa também, E aí, acho que a gente pode já começar dentro do nosso, de todos os temas que você pretende trazer aqui, professor. E eu queria, obviamente, a gente vai trazer os perfis de vocês daqui a pouco, tá, gente? Só aguardar que o professor Wesley levantar a bandeira, e aí nós vamos trazer as informações. Mas eu queria muito começar aqui a nossa, o nosso tema, professor, o nosso tema do profissional do futuro. Eu estava, nessa semana, até sabendo desse nosso webinar, eu estava revisitando aqui um livro, que é o Down and Out in the New Economy, né? Uma tradução livre seria, sem rumo na nova economia, né? Eu revisitei esses dias, até pensando nessa conversa contigo, e a autora, Ilana Gerson, ela fala sobre uma certa pressão para que as pessoas construam perfis mais generalistas, para se encaixarem em uma variedade de papéis no mercado, assim como, de certa maneira, desenvolver uma sintonia fina entre ser generalista e também ser único o suficiente para se destacar da concorrência. Eu sei que você deve começar aqui a nossa, o nosso papo, né? Esses ensinamentos todos, a partir desse elemento do generalista. E aí, com base nesse, nesse dado aqui do livro, eu queria muito te ouvir para a gente dar início aqui a esse aprendizado contigo sobre o profissional do futuro. Maravilha. Perfeito, Tomás. Obrigado pela oportunidade de já levantar a bola para bater. Olha só, em 1886, nós tivemos um marco que a gente vive desde então da mesma forma. Após a Revolução Industrial, a gente teve os Mártires de Maio, 1886. Eu gravo sempre esse ano, porque são exatamente 100 anos antes do meu nascimento. Sabe o que aconteceu, Tomás? Lá nos Estados Unidos, um grupo de trabalhadores se rebelou sobre as horas de trabalho que eles trabalhavam após a Revolução Industrial. Olha que interessante, eles estavam lutando por um direito de trabalho. E essa luta de direito de trabalho era para reduzir a carga horária de 12 para 8 horas e, ao invés de trabalhar todos os dias, eles trabalharem durante os dias de semana, um pedaço do sábado e folgar depois do meio-dia do sábado, domingo e direito a férias. Sua familiar, 8 horas por dia, ter direito ao final de semana e férias todos os anos? Sua familiar? Pois é, desde então, 1886, a gente trabalha da mesma forma, Tomás, do mesmo jeito, nos mesmos parâmetros. E aí, olha que interessante, quando a gente estudou neurociência, eu não falei isso na minha apresentação, mas eu sou especialista em neurociência. Quando nós estudamos neurociência, a gente começa a entender quantas horas o cérebro produz de hiperfoco. E olha que interessante. Quando a gente entende o hiperfoco, o que acontece? É quando o cérebro está concentrado 100% em alguma atividade que está fazendo. E aí, de acordo com alguns estudos, a gente tem 3 horas de hiperfoco por dia e tem uma estratégia para a gente se relacionar com esse hiperfoco. Se a gente tem 3 horas de hiperfoco, Tomás, a gente trabalha 8 no papel, né? Na realidade, a gente trabalha muito mais que 8. De que horas você se sente realmente produtivo? Qual é o horário que você produz mais e de que forma você pode produzir? Então, eu queria começar essa discussão do generalista. Antes de responder o que é o ser generalista e posicionar este ser, eu quero dar um step back e mostrar, abrir a cabeça dos seres humanos e mostrar como ela funciona. A gente tem que parar de viver na revolução industrial e viver na revolução intelectual. Qual que é a diferença, Tomás? É quando a gente usa dados científicos para a gente poder se posicionar na vida e no trabalho, porque não há diferença. E eu quero aqui, primeiro, sugerir para todo mundo que está ao vivo aqui, a primeira sugestão da noite, e eu vou sugerir várias coisas, que é o seriado da Apple TV, chamado Severance. Eu não sei qual que é a tradução de Severance do seriado, mas... Ruptura. Ruptura, perfeito. Que é basicamente o seguinte, são profissionais que vão para uma empresa, tem um chip instalado no cérebro deles, e assim que eles entram no elevador, o chip é automaticamente ativado, eles esquecem as memórias da vida. Quando eles saem, esse chip é ativado de novo, eles esquecem a memória do trabalho. É uma crítica a como nós somos esperados a viver dentro do trabalho. E eu lembro, no meu primeiro emprego de carteira assinada, que meu chefe falava que se você tem trabalhos de casa, eles ficam no tapete da empresa. E olha que interessante isso, nós somos tratados como se a gente não fosse humano. E toda essa capacidade que nós temos, ela termina quando a gente começa a se relacionar com ciência. Então, o ser generalista, antes de eu dizer exatamente o que é, ele é inicialmente o ser que entende e abraça o seu próprio código genético. E aí tem uma filosofia que eu vivo, Tomás, e me interrompo a qualquer momento. Work smart, not hard. Ou seja, trabalho com inteligência e não com esforço. Então, todo mundo que está me vendo e me ouvindo agora, esse é o nosso primeiro dever de casa. E se vocês não tiverem algo para anotar, eu gostaria que vocês buscassem algo, porque a gente vai passar alguns exercícios aqui durante essa conversa. O primeiro exercício é, quais são as atividades que você faz hoje na sua profissão que exigem mais esforço do que as atividades que você faz com maior inteligência? A minha intenção aqui é dar para vocês um plano onde vocês achem a coisa mais simples que vocês fazem, que fazem com o menor esforço possível e você consiga ter um resultado maior. Então, trabalhar com inteligência e não com esforço é justamente isso. É a gente achar este parâmetro. Agora, olha que interessante o exercício que a gente vai fazer agora. Já que a gente setou a barra e entendeu um pouco que a gente vai entrar nesse hemisfério de trabalhar com a intelectualidade, diminuir os esforços e utilizar mais os dados científicos para se sentir menos cansado, exausto e trabalhar mais com a nossa perspectiva e visão, que é o que dá mais prazer para a gente, eu vou fazer alguns exemplos aqui na tela, Tomás, para você ver como nós estamos no mercado hoje. Vamos lá. Eu queria a ajuda do Daniel, por favor, Dani, de botar algumas respostas na tela, mas eu queria escolher essas respostas. Pode deixar da Marta primeiro, Dani? Depois pega da Laís Coelho, por gentileza, depois da Laís Coelho tem o Max de Cardoso e depois a Gisele. Depois da Marta pega esses três, depois eu escolho mais algum, tá? E depois pega da Dulce de Clay. Pronto, vamos pegar esses cinco. Vamos analisar como a gente se apresenta. Olha lá, Marta Magalhães. Prazer, Marta, e obrigado por responder. Eu sou Marta Magalhães, uma pessoa que está na sua quarta transição de carreira, que ama a vida, seus sobrinhos e sua filhada canina. Tem 61 e passei a andar de bike na pandemia. Hoje são 160 a 170 quilômetros por semana. Perfeito. Trouxe vários pontos da vida dela, trouxe os pontos das coisas que ela tem mais entusiasmo, me levou para uma perspectiva. Eu tenho um livro, Tomás, chamado Os Dez Axiomas da Carreira, que são as dez coisas que eu mais fiz para poder ser transferido para o Vale do Silício. E um dos axiomas, se eu não me engano, o quarto axioma é a linhas expectativas. E eu falo uma frase que eu acho interessante, que é, quando você está no escuro e você acende a luz, a luz para a pessoa vai estar na direção que você apontar para ela. Então, se você apontar para a esquerda, todo mundo vai olhar para a luz para a esquerda, direita também. Então, quando a gente alinha as expectativas, a gente está acendendo essa luz numa escuridão. As pessoas não sabem quem nós somos. E aí, a Marta chegou agora, se apresentou dessa forma. Eu já sei que a Marta está numa transição de carreira, eu já sei como ajudar a Marta, eu já sei que a Marta é uma apaixonada pela vida. Eu consigo até criar uma imagem da voz da Marta na minha cabeça, rindo enquanto fala de si mesma. E aí, ela fala que tem uma filhada canina, que ela tem 61, que ela adora andar de pai. Já começo a tirar uma imagem da Marta na minha cabeça, já começo a criar uma perspectiva da Marta. Prazer, Marta. Agora, vamos colocar outra, Dani, por favor. Olha a Laís Coelho. Meu nome é Laís, tem 18 anos, é gaúcha, moro em Floripa, faz alguns anos já, trabalha como analista de suporte em uma empresa tecnológica, onde começou como uma jovem aprendiz. Me deu várias informações da carreira dela, informações étnicas ali, de onde ela veio, para onde ela está indo, de onde ela chegou. A informação de idade é uma coisa que a gente sempre fala. Coloca a próxima, por favor, Dani. Olha o Max de Cardoso. Jornalista e publicitário, atua com produção audiovisual e produção de conteúdo, é professor nessas áreas, pesquisador de história militar e fala do Rio de Janeiro. Pode colocar o próximo. Agora eu vou ler de uma maneira mais objetiva. Gisele, hidrogeóloga, 50 anos, sócia de uma empresa de consultoria em BH, ultimamente tem gostado de escrever, não tem filhos, mas tem três sobrinhos que são meus grandes amores. E o próximo e o último. Olha aí, Akemi, cidadã, mãe da Gaia, amo gente, sou supervisor de gestão de pessoas da Cores, da Séries, desculpe, fundo de pensão. Perfeito, temos cinco exemplos. Tomás, dessas cinco pessoas e todo mundo eu quero que vocês se respondam, que eu vou falar algo muito profundo agora sobre a psicologia da personalidade. Das cinco pessoas, quais são as que você mais conheceu a personalidade? O que eu mais conheci foi a nossa querida ciclista agora. Eu sou péssimo para pegar os nomes das pessoas, mas assim, a descrição foi muito clara, assim, né? Como você disse, né? Você acaba criando um recurso imagético de imaginar quem é essa pessoa e, de alguma maneira, conectar com pessoas que você conhece, né? Pô, alguém que ela descreveu parece muito com outra pessoa, que inclusive trabalha na fundação do Cabral, minha querida Arlete, um beijo para você. Na hora que ela descreveu que ela é ciclista, que ela pedala 170 quilômetros por semana, já me veio uma colega de trabalho, uma amiga, na cabeça. Então, faz total sentido, né? Assim, e é muito comum você ver as pessoas se apresentando com elementos de carreira, né? De trabalho. Isso é praticamente uma coisa bastante comum entre todos ali. Olha só, então, veja quantas conexões você fez e agora eu vou falar sobre neurociências, né? A Marta nos fez conhecer a personalidade dela. E, gente, encarem isso como uma crítica construtiva. Todo mundo se apresentou. Vocês não são o trabalho de vocês. O que tem mais de importante na vida de vocês não é o seu cargo? Eu estava dando uma mentoria para os executivos da Estelantes através da fundação do Cabral, uma semana retrasada em Belo Horizonte. E eu falei para eles, se vocês perdessem o emprego aqui agora, como vocês se sentiriam? Todos responderam, sem chão, sem saber o que fazer. Sabia que tem uma pesquisa, Tomás, nos Estados Unidos, que mostra que o maior medo dessas pessoas em perder alguém é perder um familiar próximo, ou seja, um filho, uma filha, uma esposa, etc. O segundo medo é perder o emprego. Só o terceiro medo é perder um outro parente. Ou seja, a gente tem mais medo de perder o emprego do que alguns membros da família. Por quê? O centro da nossa utilidade é o emprego. E isso não é certo. Porque a gente, se a gente não tem um emprego, sabe a frase, o trabalho dignifica o homem? Não é verdade. O que dignifica o homem são seus valores e a mulher também é a proposta. Então, o trabalho não representa a sua utilidade. A gente foi ensinado a ter esse tipo de perspectiva e a gente se apresenta desse jeito. Cinco pessoas se apresentaram. Conheci a Marta, a personalidade da Marta. Quais são as personalidades de vocês? Então, aqui está o segundo exercício, pessoal. E obrigado por participar. Quem são vocês, sem precisar citar o trabalho? Vamos fazer esse exercício agora? Pode ir colocando aí quem são vocês, sem citar o cargo e sem citar o trabalho. E aí, na psicologia... Pois não, Tomás, pode falar. Não, não. Esse é um ponto super interessante que você está levantando, Wesley, porque essa é até uma discussão que eu venho tendo com algumas outras pessoas que... E a gente achou que era até um regionalismo, assim, daqui de São Paulo, que é muito comum você ver nas conversas as mais informais possíveis. O trabalho e a nossa identidade para com o trabalho, ela sempre é trazida à tona, né? É como se o trabalho fosse uma digital, que ele não fosse desvencilhável da pessoa. Então, até em conversas com pessoas desconhecidas que nós estamos conhecendo agora, ah, o que vocês fazem? E a perspectiva da pessoa responder é, eu sou um profissional de tal área. Então, meio que esse elemento social do trabalho, ele está impregnado na nossa construção para o outro também, né? Tem justamente se... Não sei se o vício seria uma palavra para essa... para esse tipo de coisa, mas acaba sendo uma identidade muito intrínseca a nós, assim, pessoas que estão ativamente trabalhando mesmo. A palavra seria viés, nossos vieses, né? A gente... A gente se dedica muito ao nosso enviesamento, e aí a gente acaba se posicionando dentro desse viés sem necessariamente entendê-lo e enfrentá-lo. Mas olha que interessante, a psicologia fala amplamente que quando a gente perde características da nossa personalidade para o nosso cargo, existe um viés científico chamado enredamento, que é quando o profissional deixa de ser ele, deixa de carregar a sua personalidade para carregar o trabalho, o cargo. Eu sou diretor de tal empresa, me comporto desse jeito, né? Eu sou uma diretora de tal empresa, eu sou um psicólogo, eu sou um professor, e é como se aquilo que a gente faz determinasse o que a gente é. E isso é um dos maiores erros na nossa percepção. Agora, eu tenho uma... Eu queria falar de novo sobre enredamento, queria deixar claro para vocês, mas eu tenho um podcast só sobre isso, chama-se Quem é Você Sem Seu Cargo? É o No Brain, No Game Cast, que está em todas as plataformas a propósito. Depois a gente pode botar aqui na barrinha, por gentileza, Dani. No Brain, No Game Cast. Para quem quiser saber mais, quem é você sem seu cargo? que é justamente entender o enredamento. E eu quero que vocês façam exercício agora. Quem é você sem seu cargo? Para a gente, daqui a pouco, colocar na tela. E aí, eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês, e enquanto vocês respondem essa segunda pergunta, eu vou tecer um pouco sobre as respostas que já colocaram aqui. Qual é, na visão de vocês que estão aqui ao vivo comigo, e eu queria, Tomás, também, que você pensasse nessa resposta, qual é a principal habilidade do profissional do futuro? Pensa em tecnologia, pensa em todos os aspectos dela, pensa em todo o cenário, eu gostaria que vocês me respondessem. Qual é a principal habilidade do profissional do futuro? Agora, Dani, vamos pegar algumas respostas, por gentileza, aí você pode escolher, Dani, que as pessoas, pelo menos umas três, colocaram sobre quem elas são sem o trabalho delas, por favor, Dani. Olha, o Pierre tem 45 anos, vibrante, destemido, leal e determinado. Características da personalidade e dos valores do Pierre. Então, veja, assim como... Pode colocar outra, por favor. Assim como o Tomás falou anteriormente, a gente já começa a conectar neurologicamente com as nossas memórias afetivas, Tomás. E aí você começa a lembrar de pessoas que se descrevem da mesma forma. Olha só, a Mariana fala que é mãe do Antônio de dois anos, sou animada, adoro me manter ativa, adoro minha família e meus amigos, malha todo dia para poder comer e beber nos finais de semana. Então, assim, a gente já sabe o estilo de vida da Mari. A gente já sabe o que ela gosta. É engraçado que na primeira apresentação, eu tenho até uma dica para dar para vocês. Gente, eu entrevistei muita gente mundo afora, né? Tomás, eu já morei em uns seis países, sabe? E aí eu trabalhei nesses países que eu morei. Quando eu entrevistava as pessoas, as pessoas vinham falar do currículo delas para mim. Eu falava assim, calma, espera aí. Você já está aqui por conta do seu currículo. Você não pode escolher falar do seu currículo em uma hora que você tem comigo. Me fala de você. Quais são os seus valores? Quais são as coisas que brilham nos teus olhos? Quais são as coisas que você se importa? O que é que você gosta do mundo, né? Então, isso faz a gente se conectar às memórias afetivas e aí você começa a gostar da pessoa, se conectar a ela e direcionar mais. Pode botar, Dani, de novo, por favor. Vamos pegar mais uma pessoa aqui que o Dani vai trazer para a gente descrever a personalidade das pessoas sem necessariamente falar do trabalho delas. Tem várias pessoas colocando aqui enquanto elas respondem. Pode pôr a personalidade delas, Dani, aqui na tela. Eu vou lendo aqui do lado também. O Rodrigo Pardo colocou que é apaixonado por esportes, é entusiasta da modalidade ativa, ama viajar, por exemplo, ama novas pessoas. E veja só que interessante. Olha aqui, o Eduardo colocou também que gosta muito de passear de moto, gosta da Bíblia. Me deu vários pontos para eu enxergar na personalidade dele. E é engraçado, Tomás, eu queria até saber um pouco da tua experiência, que eu já trabalhei seis anos numa empresa, como o Facebook, e eu tinha certeza que as pessoas não se conheciam tão bem. Sentavam uns dos lados das outras e não se conheciam. E eu faço uma pergunta super interessante quando eu dou mentoria direta para uma turma maior. Eu faço assim, gente, como vocês estão se sentindo hoje? Como foi o seu dia, Tomás? Aí o Tomás vai responder como foi o dia dele. E aí no final, Tomás, eu pergunto assim, e quantas pessoas te perguntaram como foi o teu dia hoje? Quantas pessoas hoje te perguntaram como você está se sentindo? E aí eu te falo, Tomás, quantas? Aí você me pergunta isso de fato, assim, agora. Exato. Nesse momento nenhuma. E é interessante porque a pessoa que vai fazer essa pergunta geralmente é a primeira e última pessoa que nós vemos no nosso dia. Ou um cônjuge, a esposa, o marido. Que são pessoas que de fato têm uma relação, uma importância. Elas sentem que de fato saber se o seu dia foi bom ou ruim é genuinamente importante para essas pessoas saberem. O que não é para a maior parte das pessoas, nosso ambiente de trabalho, outras pessoas que a gente tenha contato. A impressão que eu tenho é que iria dividir até contigo, Wesley, para saber o que você pensa sobre isso também. A gente está tão no automático, a gente está vivendo, gerindo o nosso tempo de uma maneira tão errônea que a gente acredita que dizer que está bem vai fazer com que as pessoas criem um fluxo para viver mais tranquilos. Então, cara, o Tomás me perguntou como é que eu estou. Eu não vou dar uma perspectiva, sabe, ruim para o Tomás sobre o que aconteceu na minha vida, no meu dia, hoje, etc. Eu quero entrar no fluxo, não vou tomar o tempo dele. E aí a gente perde o que é terapêutico nas relações. E olha que interessante que você acabou de me conectar. Tomás, tem uma pesquisa mais longeva da história, feita por Harvard, 86 anos. 750 pessoas foram entrevistadas no mundo inteiro. Eu quero fazer uma pausa só para falar sobre essa pesquisa. A pesquisa quis identificar uma coisa. O que nos faz feliz? Essa foi a meta da pesquisa. E olha que interessante, a resposta é a qualidade do tecido social. E separou essa qualidade do tecido social em sete etapas. Como é que andam as suas relações amorosas? Como é que andam aquelas pessoas que você aprende com elas? Aquelas pessoas que você se relaciona, faz se sentir bem? E assim sucessivamente. Ou seja, a aptidão social está relacionada ao ápice da felicidade. A qualidade da nossa vida social impacta diretamente na nossa felicidade, em como a gente se sente feliz ou não. Então, se você vai para o trabalho e você não se permite se conectar sentimentalmente com a pessoa, você não vai conseguir desenvolver relação. e aquilo ali não vai ser um ambiente propício para alimentar este ciclo de tecido social que você precisa para ser feliz. A gente criou uma casca onde a gente não consegue ser quem nós somos dentro do trabalho. E isso faz com que a gente se feche, desenvolva doenças mentais, inclusive, e acaba impactando na nossa saúde mental de maneira mais abrangente. Agora, veja que interessante, Tomás. Vamos fazer um link ainda mais amplo. Dani, pode colocar cinco respostas que você viu aí na tela? Olha só. A Carla Janaína falou que o profissional do futuro é alguém com inteligência emocional. Obrigado, Carla. Pode botar mais um, Dani. Sid Clay botou que a principal habilidade do futuro seria manter suas relações, emoções, aliás, equilibradas dentro de um mundo exigente. Pode seguir em frente. O profissional do futuro é aquele que precisa aprender a ouvir as pessoas, é aprender tudo o que puder, a respeito delas. Pode seguir em frente. E o profissional do futuro, de acordo com o Artemis, é olhar para o outro, entender de gente, pois tudo é feito por pessoas para pessoas. Gente, todas as coisas que vocês falaram, eu vou ler o Leonardo em um segundo. São coisas extremamente importantes. Vamos ler o Leonardo agora. A minha opinião, o profissional do futuro será a pessoa que aceitar mudanças e ter resiliência para fazer o que gosta, como gente, como profissional. todavia temos que entender a diferença entre viver para trabalhar e trabalhar para viver. Tudo que vocês falaram, obrigado, Dani, é real, é importante, mas não é uma qualidade do profissional do futuro, é do presente. A gente não pode esperar que no futuro tenhamos profissionais que cuidem desses aspectos. Isso são aspectos do presente. Tomás, para você, o que é a maior habilidade do profissional do futuro? Difícil essa pergunta, né? Porque eu estou pensando em vários momentos que nós aqui da Fundação Dom Cabral, no nosso site seja relevante, nos podcasts, tudo mais, a gente fala sobre o futuro, tecnologia, inovação, e meio que essas discussões desnudam um certo medo por parte dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, que é o da auto-obsolescência, ou seja, as máquinas vão tirar o meu trabalho, ou eu preciso continuar estudando sem parar para me manter competitivo. Talvez, pensando especificamente nesse grande medo que as pessoas têm, e é um medo genuíno, de fato, né? A gente já viu isso acontecer em outros momentos do passado. Então, talvez, pensando, então, da nossa experiência pré-egressa e pensando para o futuro, imagino que, se não uma, ou talvez a principal, que seja, pelo menos uma questão do profissional do futuro, seria essa habilidade da sua auto-reciclagem, da sua adaptação a novas realidades. O que a gente vê, muitas vezes, são profissionais que não conseguem se adaptar ou necessariamente brigam com a necessidade de adaptação. Então, talvez, esse seja um elemento que o profissional do futuro, ele estará mais fluído e de mente aberta para mudanças significativas no seu meio de trabalho. Não sei se eu ajudei vocês, ou ter espectadores, e você, Wesley, mas fica aí. Ajudou bastante, Tomás. Eu só queria, importantíssimo, eu vejo muito do que você falou como uma característica do presente, mas você falou a palavra adaptabilidade, e muita gente falou a mesma coisa. E eu, antes de falar qual é essa habilidade futura, eu quero fazer um ponto sobre adaptabilidade. Olha que interessante, Tomás, talvez você goste de ouvir isso, talvez não, mas a gente interpretou o termo adaptação diferente do que a ciência interpreta para a nossa vida. E talvez isso seja algo divisor de águas para a maioria das pessoas que se posicionam aqui. Olha só, a adaptação, ela é, no caso dos seres humanos, geneticamente, por exemplo, aliás, de todos os seres, ela é involuntária. Ela não é uma vontade que eu tenho de eu vou ali e vou me adaptar. Isso é genético. Nós só estamos vivos enquanto espécie porque o nosso código genético ele se adaptou naturalmente às adversidades do ambiente em qual nós estamos inseridos. Nesta perspectiva, a gente precisa entender o seguinte, se adaptabilidade é uma questão genética, a gente tem que entender a questão psicológica que é onde está o nosso comportamento social. Temos que dividir o que é genético, o que é fisiológico, do que é mental, comportamental. Então, na perspectiva comportamental, nós não somos seres que adoram mudar, que gostam de mudança e que conseguem se adaptar com facilidade. A adaptabilidade nos tira do conforto e não é bom sair do conforto. A gente pede poder cognitivo, energia, motivação, essa é a realidade. Nós somos ensinados a se adaptar, Tomás, porque a revolução industrial forçou a gente a se adaptar. Você sabia que a teoria da liderança simpática foi fundamentada por conta do não engajamento das pessoas com a revolução industrial? Precisamos de pessoas simpáticas para liderar esse movimento. Veja, liderança não tem a ver com simpatia ou com essas habilidades que são favoráveis para umas pessoas e para outras não. Porque a liderança é situacional, tem a ver com o conhecimento da pessoa. Se você não achar alguém simpático, ele ainda assim pode te liderar, dependendo do conhecimento que ele tem naquela circunstância. Então, adaptabilidade, e eu quero fazer esse ponto aqui para todos nós refletirmos, não é uma habilidade que a gente tem que ter. A gente tem que ir trabalhar onde nos aceitam, pelo que nós somos. Porque é muito mais fácil, gente, você brilhar e dar resultados em um lugar que acolhe vocês. Porque você não vai gastar sua inteligência cognitiva para poder ser politizado e se sentir alguém que você não é. Com isso, eu quero dizer que a principal habilidade do profissional do futuro é a versatilidade. Ser versátil é você se reconstruir, desconstruir, estar aberto a entender que verdades absolutas podem deixar de existir de acordo com aquilo que você acreditava ser real. Então, veja, Tomás, se a gente olhar para você, se a gente olhar para os seus filhos, os seus pais, os seus avós, o que é que faz cada geração ter pessoas com perspectivas diferentes? A versatilidade. Porque tem pessoas maduras hoje que não são da geração Y ou Z, que são as gerações que estão dominando agora o mercado, que são pessoas que estão adaptadas em relação à versatilidade delas e não em relação ao mercado, necessariamente. Por quê? Eu tenho 37 anos, há 10 anos eu tinha 27, há 10 anos eu não estava me adaptando necessariamente a um ambiente. Eu estava aprendendo e eu estava tentando me posicionar no melhor ambiente possível. hoje aos 37, quando eu penso no meu futuro, Tomás, eu penso onde está o futuro do Wesley de 47 anos? Não vai estar fazendo a mesma coisa que hoje, possivelmente. Posso continuar dando aula, posso continuar fazendo outras coisas, mas eu vou ver a vida por uma outra ótica. Eu vou querer usufruir da vida de uma outra forma. Eu falo isso, Tomás, de uma forma extremamente pragmática. a pessoa que é desacelerada é a melhor pessoa possível para trabalhar e se relacionar. O mundo está cheio de gente que transformou a falta de tempo em um status social. Antigamente era dinheiro, hoje é tempo. Não ter tempo é como se você fosse uma pessoa triardária. Quando você pergunta como é que está a vida, correria, consigo hoje, não consigo, amanhã não consigo, isso não é um status benéfico a você. porque não ter tempo te perturba, te causa estímulos à secretação de neurotransmissores que não vão te beneficiar e de hormônios como o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, voltando para essa habilidade e versatilidade, você entende, peraí, o que é que é melhor para mim, para a minha família, em primeiro lugar? É trabalhar desse jeito? Não. Então, eu quero fazer algo para daqui a pouco trabalhar de uma maneira mais desacelerada, mais tranquila, com inteligência. quando você ouvir alguém dizer estou desacelerado, não acho que é ruim, não acho que a pessoa parou de produzir, provavelmente, ela achou uma forma de produzir algo com mais inteligência. E aí, ela se beneficia mais e se posiciona melhor para isso. Tomás, o que é que você acha dessa perspectiva que talvez seja um pouco diferente do que você tenha pensado ou trazido? Não, eu acho que ela, de alguma maneira, faz uma conexão com essa ideia da adaptabilidade, ela vai de encontro justamente a esse medo desnudado das pessoas em relação ao futuro, porque, de fato, a gente pensar 10 anos para frente, pensar um ano para frente já é desafiador para muitos cenários, pensar 10 anos, o Wesley, de 47 anos, o Tomás, de 48 anos, enfim, o pessoal que está aqui, a Marta, na quinta transição de carreira, a gente está pensando muitas vezes em carreiras que sequer existem, então existe de alguma maneira um medo, uma sensação cósmica de que eu posso não estar preparado ou preparada para alguma coisa que vem no futuro, mas talvez a mensagem aí por trás do que você falou também é justamente de estar de braços abertos para a transformação, de alguma maneira entender que os desafios eles vão existir de qualquer forma, mas essa adaptabilidade de conseguir fazer uma leitura de cenário acaba sendo um elemento crucial para quem for profissional do futuro, quem quer, de fato, continuar a carreira, construir carreira ou entender de uma outra maneira, uma outra lógica o que é construção de carreira, eu acho que um ponto que você falou inclusive hoje aqui foi a coisa do work smart not hard, por exemplo, a gente pensar nessa frase parece com que a gente queira redefinir ou rediscutir tudo que a gente fala hoje sobre produtividade, por assim dizer, é um convite a gente repensar paradigmas que a gente já está acostumado dentro do ambiente de trabalho, da construção de carreira, enfim, estou falando demais aqui, mas eu queria antes de passar para você novamente para o meu querido professor Wesley, eu queria pedir aqui para o nosso querido oráculo Daniel, que está aqui conosco, coloque esse QR Code bendito aqui, já está na tela, você que está nos assistindo aqui, 38 minutos de webinar, é dado uma oportunidade para você que está ao vivo, acesse, pegue seu celular, pegue seu smartphone, aponte a câmera para esse QR Code, você terá, você que está assistindo aqui ao vivo, me corrija aqui, oráculos, mas você que está assistindo aqui ao vivo, tem uma oportunidade única de ter acesso, além aqui do nosso webinar, o Profissional do Futuro, a FDC Store também oferece o Profissional do Futuro, o curso, enfim, como uma maneira para vocês também terem ainda mais outras informações, mais insumos para vocês conseguirem aprender mais, e o QR Code vai apresentar uma excelente oportunidade para você aqui, que está assistindo a live agora, então você que está assistindo a live, aponte seu QR Code ou acesse também o store.fdc.org.br para ter acesso a essa BNES que a gente está oferecendo aqui neste momento deste webinar, o nosso querido oráculo já colocou no chat, então acesse o link que também está aqui, o webinar Profissional do Futuro e vamos deixar aqui um tempinho para o pessoal que está assistindo poder aproveitar de alguma maneira ou então pause e depois assista novamente, enfim, fique à vontade de qualquer maneira, tá? Mas só queria fazer esse adendo e vamos voltar agora para a discussão para os nossos 20 minutos finais, 40 minutos pontualmente aqui, estou vendo aqui no nosso relógio, então temos aí 20 minutos, deixo em suas mãos novamente o meu querido professor Wesley. Obrigado, eu vi muitas perguntas aqui, Tomás, eu vou tomar a iniciativa de responder, o pessoal falando que versatilidade, por exemplo, adaptabilidade é a mesma coisa, não é a mesma coisa, vamos pela perspectiva científica até etimológica da palavra, né? Versatilidade, doando essa perspectiva, é a gente aprender dentro das nossas habilidades como é que a gente se posiciona sobre algo que nós temos habilidade natural para fazer, então estou sendo versátil dentro daquele cenário que eu me posiciono. Adaptabilidade é tudo que vier a gente vai ter que mudar, são dois tipos de mudança diferentes, né? Então se a gente usar adaptabilidade da perspectiva, por exemplo, darviana, né? Que a gente entende como naturalismo se deu, é existe um cenário independente do que eu queira eu me adapto a ele, versatilidade tem a ver com intenção. Qual a intenção que eu tenho? Onde eu me posiciono? E aí eu quero fazer um gancho aqui do Fábio, onde ele diz que muito se fala de trabalho com prazer e sendo muito do que a maioria das pessoas trabalham ou não trabalham exatamente com o que gostam. Eu gosto muito desse ponto porque esse é o ponto dos próximos 20 minutos, né? Então eu vou responder essa pergunta do Fábio nos próximos 20 minutos construindo uma árvore aí pra gente ter uma consciência sobre essa questão de trabalho e de prazer. Olha só. Tomás, no Brasil 19 milhões de pessoas sofrem com crise de ansiedade. São quase 10% da população. Na mesma pesquisa... Você tem crise de ansiedade? Eu tenho transtorno de ansiedade. Ah, é? Tem técnico... Inclusive, eu fiz um podcast, você vai adorar escutar sobre isso. Foi o último que eu fiz agora. Foi ao ar ontem. Crise de ansiedade. O verdadeiro mal do século. E olha que interessante. Nessa mesma pesquisa, feita por alguns órgãos, inclusive a OMS é um deles, a Organização Mundial da Saúde, aponta que onde existe o maior uso de telas, existe a maior correlação com o número de pessoas com crise de ansiedade. Aí eu te pergunto, Tomás, qual é o país com o maior pessoas com o maior número de crise de ansiedade do mundo? Consegue escutar? Brasil! É o Brasil. Certíssimo. E qual é o país com o maior uso de telas do mundo? Brasil também, né? Cinco horas e meia de uso de aparelhos diários. Não existe coincidência. Quando a gente começa a estudar ciência para entender de onde vem nossa crise, por que está acontecendo, a gente começa a ter estratégias. Agora, vamos piorar esse dado. 33 milhões de pessoas hoje no Brasil têm burnout. Isso faz o Brasil, de novo, um dos maiores países com pessoas que têm burnout no mundo. Sabe qual é a maior causa de burnout, que é essa exaustão que nós temos? O micro-gerenciamento. Aquele chefe que fica o tempo inteiro ou aquela chefe que fica o tempo inteiro. Está onde? Que hora você vai chegar? Que hora você saiu? O que você fez? Como é que você fez? Já manda e-mail? Já manda, quer marcar reunião sobre tudo. Sufocado, cheio de trabalho. Você olha para a vida e fala, não está valendo a pena. Se culpa, cria, desenvolve um burnout, que é um quadro onde hoje a gente está expandido para outras áreas da vida. Mas o primeiro ponto é o acúmulo de trabalho. e o gatilho é ativado quando tem um micro-gerente ali o tempo inteiro tentando amarrar você e colocar você nessa posição. O que é que isso gera, Tomás? Você sabe que você tem crises e ansiedades, então, insegurança, medo. Agora, eu quero fazer uma pergunta para todos vocês agora e a gente vai fazer essas conexões todas e eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis, mas eu quero conectar a pergunta do Fábio. Gente, por que vocês acham que nas empresas a gente não consegue ser quem nós somos? O que acontece nas empresas para que a gente não se sinta à vontade em ser quem nós somos? Eu queria que vocês respondessem isso. Enquanto vocês respondem isso, eu vou ler algumas perguntas aqui, por exemplo, da Cíntia, que botou, você não acha que ficar tentando saciar a foma incessantemente acaba nos tirando do foco do que realmente importa no trabalho, por exemplo? Com certeza, quando a gente quer saciar essa necessidade de que algo, a gente vai perder essa oportunidade, a gente alimenta a crise de ansiedade e olha só, Tomás, eu não sei se isso vai ser útil para você agora, se é novo, se não é, o que é ansiedade? Vamos desconstruir a palavra ansiedade. Quando a gente está com a mão suada ou quando o coração está acelerado antes do primeiro beijo ou quando a gente vai mandar uma mensagem se declarando para alguém ou antes de fazer uma prova no colégio ou antes de uma entrevista de emprego, é normal, é uma ansiedade que dá sabor à vida, sabe? Tipo, que legal, estou ansioso, estou cheio de coisa para fazer. Qual que é o problema? Você sabe, Tomás, você vai lembrar disso, é óbvio, que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente fala, estou ansioso para a viagem. Quando teu irmão ou tua irmã vai te visitar, estou ansioso porque minha família vem me visitar. A gente trocou o uso da palavra animado por ansioso. Até em inglês, a gente fala I'm excited, a gente não fala I'm anxious, a gente fala eu estou animado, não estou ansioso. Mas a palavra ansiedade para a gente tem uma conotação positiva da cor, da sabor à vida. Qual o problema? A frequência e a profundidade que isso acontece. O Tomás que estava com a mão suando, com o coração acelerado para mandar mensagem, para tentar aplicar para o emprego, agora a assistência é assim toda vez que o chefe dele manda mensagem para ele. Mandou mensagem, apareceu notificação com o nome do chefe, o Tomás já perdeu o dia. Se o chefe vai fazer uma reunião, não sabe se vai ser demitido, promovido, não sabe o que vai acontecer. Se a esposa chama para ter uma conversa, já acha que descobriu alguma coisa que ela não gostou. Se o marido manda mensagem e vira um inferno, a vida vira um purgatório. De que horas a gente respira? Porque tudo gera essa ansiedade de que a gente está atrasado. A gente é inferior a todo mundo. Sabe por quê, Tomás? Por dois motivos. Primeiro, culpa e vergonha são sentimentos que nos mantêm vivos. Por quê? Se eu fizer algo de errado, eu vou me culpar, então eu não quero me culpar, não vou errar. Se eu falar alguma bobagem, eu vou me sentir envergonhado. Então, para me proteger, a vergonha existe. Assim como o medo, Tomás. o medo nasceu para nos proteger, para que a gente possa sobreviver. Só que o medo nos toma completamente. E aí, Dani, tem como colocar algumas respostas aqui para a gente dessa galera que já respondeu sobre... Vamos lá. Na empresa, estamos inserindo sistemas diferentes, só sistemas familiares faz com que tenhamos relações diferentes nesse sistema. Faz sentido. Eu queria essas respostas do porquê nós temos... Exato. Nos ambientes corporativos não há segurança psicológica. Perfeito. Pode colocar mais uma. Atender a expectativa da liderança. Perfeito. Só mais uma para a gente fazer. Medo de ser demitido. Tudo isso está certo. Só que tudo isso se resume em uma coisa. Nós temos medo de ser quem nós somos no trabalho porque nós não nos conhecemos o suficiente. A falta de autoconhecimento perde a capacidade de um dos comportamentos que mais gera inteligência. Isso não é opinião. Tomás, tem uma pesquisa que mostra que no córtex pré-frontal que é a área do cérebro onde se ativa para a inteligência existe outra coisa que também é igualmente acionada. Autenticidade. Quanto maior a autenticidade do ser maior a inteligência dele. É só vocês pararem para prestar atenção quando vocês estão com raiva. Quando a gente está com raiva de alguma circunstância a gente é autêntico porque a gente vai falar o que a gente quer. E aí a gente chega e enfrenta a situação porque a gente está com raiva. Essa mesma energia precisa existir em tudo na vida. Só existe bem-estar, Tomás, se eu puder ser quem eu sou. Se eu não tenho a licença para ser quem eu sou eu não vou conseguir ter bem-estar porque eu vou estar politizado eu vou estar mascarado e olha que interessante. A politização do comportamento ativa áreas subconscientes que a mentira também ativa. quanto menos você é quem você é quanto mais politizado você se comporta menor a ativação no córtex pré-frontal que é a mesma área do cérebro que ativa a inteligência. Olha que interessante isso. Então eu estou afirmando que cientificamente se você não conseguir trabalhar exercendo quem você é você não consegue acessar a sua própria inteligência a maior parte do tempo. Agora linkando lá atrás com a fala que eu acho que era do Fábio exatamente do Fábio há essa bobagem de achar prazer no trabalho Fábio você está certo porque não existe felicidade no trabalho. Felicidade é o composto de quatro neurotransmissores de prazer dopamina serotonina oxitocina e endorfina nós não vamos secretar esses quatro neurotransmissores trabalhando. O que existe no trabalho Fábio é sentido. Se eu trabalho no que faz sentido me causa bem-estar o que eu estou falando felicidade não é linear gente o bem-estar é se eu acordo vou fazer um exercício físico me alimento bem tenho uma rede de pessoas que eu amo próximas a mim eu vou desenvolver o bem-estar a maior parte do tempo a vida é uma jornada a vida não tem linha de chegada não é sobre ser feliz no final e se ferrar agora é sobre ter bem-estar hoje me sentir como hoje bem valeu a pena viver hoje amanhã é outro dia que eu quero me sentir bem então vamos parar de buscar felicidade no trabalho a gente tem que buscar bem-estar e bem-estar a gente só conquista no trabalho quando a gente pode ser quem a gente é e aí nesses trabalhos que a gente pode buscar o bem-estar aí tem um segredo de posicionamento que está vinculado completamente com o epicentro da discussão de hoje com o ser generalista e aí Tomás a gente entra no final dessa apresentação a gente pode começar a buscar mais perguntas agora se você quiser eu fico aqui mais umas 10 horas falando sobre esse tema eu preparei muita coisa como você sabe mas eu quero pular para o ser generalista o que é o ser generalista? somos todos nós os seres generalistas são todas as pessoas que podem trabalhar em diversos trabalhos diferentes com diversas capacidades diferentes e olha só que interessante vamos resgatar habilidades que a gente tinha no passado Tomás o que você fazia quando tinha 20 anos Tomás o que você fazia quando tinha 15 anos cadê aquele esporte que tu praticava cadê aquele videogame que tu jogava que era legal que desenvolveu tuas capacidades cognitivas cadê aquelas coisas que tu fazia que tu parou de fazer para trabalhar para ter família por que você não pode ter isso hoje? por que você se forma numa profissão se pós-gradua nessa mesma coisa vai fazer teu estágio no mesmo assunto que tu se formou e fez pós-graduação é porque tu tem 10, 15 anos fazendo a mesma coisa você se formou em advocacia fez mestrado em direito e foi trabalhar com isso a maior parte do tempo você é um arquiteta fez estágio em arquitetura se formou se pós-graduou fez curso exterior você virou um arquiteta só fala sobre isso você só sabe ser isso e se te roubarem isso acabou sua vida de sua utilidade o ser generalista é o ser que olha amplamente para si e fala quais são minhas habilidades onde está meu bem-estar quais são os meus valores quais são as empresas e os negócios ou os trabalhos que eu posso ter que me conectam a eles eu vou aterrissar essa ideia eu sou generalista tá Tomás e eu vou aterrissar essa ideia eu tenho várias habilidades e hoje eu monetizo essas habilidades então uma das habilidades comunicação opa criei um podcast eu dou aula eu dou mentoria por exemplo e eu começo a criar coisas e trabalhos que tem meus valores qual é o meu principal valor meu principal valor é a educação eu nasci numa favela e aí eu cheguei onde eu cheguei hoje foi a educação que me tirou desses ambientes então se a educação me tirou desses ambientes eu quero propagar isso eu quero ajudar pessoas a significar a relação que elas têm com o trabalho através da educação olha como eu trabalho hoje com as minhas habilidades com o meu propósito com os meus valores esse é o estigma que eu quero levar para todo mundo e eu quero que vocês que estão aqui hoje pensem saiam daqui buscando aí você pode falar Wesley será que isso funciona de verdade? um pesquisador chamado Howard Gardner falei isso até no vídeo do chamado ele criou a teoria das inteligências múltiplas são oito inteligências que nós temos e a gente pode ter duas, três delas tem gente que tem umas oito inteligências então a gente precisa estudar essas inteligências se posicionar dentro delas e aí vem o grande trunfo eu quero encerrar a minha fala de hoje a gente pode responder algumas perguntas para encerrar essa aula mas olha só se existe o ser generalista e é cientificamente direcionado para que a gente tenha múltiplas habilidades quais são esses seres generalistas que existem e aí eu quero que vocês reflitam sobre quais deles vocês são vocês podem ser os três por exemplo o primeiro ser generalista vem de uma história do consertador de carros de Recife um cara que motorista me levando para o aeroporto ele falou eu sou o melhor consertador de carros de Recife eu fiquei impressionado com a segurança do cara e tal como é que você aprendeu a consertar carros ele falou eu não sei consertar carros mas eu sei várias pessoas que consertam cada parte do carro da melhor forma possível então eu pego um carro quebrado precisa de pintura está arranhado então eu levo para o cara que tira o arranhão desse carro perfeito eu levo para o outro que pinta melhor eu levo para o outro que toca o pneu de outra forma eu levo para o outro ou seja este cara é o conector é o especialista em especialistas ele não faz necessariamente a ação ele sabe quem faz ele une essas pessoas então se você se você é essa pessoa se manifeste aqui nos nossos chats que eu quero saber você pode botar o número um conector pode escrever sou o conector o número um que a gente vai identificar o segundo é aquela pessoa que é bom em múltiplas coisas olha você programar você fazer site você falar em público essa é a pessoa que é o multiespecialista eu chamo essa pessoa de Batman é a pessoa que sabe fazer várias coisas existe várias pessoas várias pessoas que são assim Tomás é a pessoa que consegue gerir em time consegue gerir dados consegue dar aula ela consegue encaixar tudo você olha essa pessoa não tem idade que tem essa pessoa não pode você fica impressionado com tanta especialidade que essa pessoa tem eu chamo ela de Batman então quem se identifica com Batman pode colocar aí eu sou o conector sou de Recife um abraço pra Recife e por fim tem um filme do Steve Jobs o último deles que são dois que tem uma cena que o Steve Warner que é o verdadeiro criador dos aparelhos da Apple ele olha pro Steve Jobs e fala antes do espetáculo lá da apresentação ele fala Steve o que é que você fez eu fiz o computador eu fiz o sistema operacional o que é que você fez Steve e aí o Steve Jobs começa a olhar para os instrumentos que estão no palco e aí Tomás ele olha pra um olha pra outro e ele fala ele olha pro púlpito finalmente e aí ele mira seus olhos pro Steve Wozniak e fala olha eu não sei tocar nenhum instrumento eu não sei tocar sax eu não sei tocar clarinete eu não sei tocar violina eu não sei tocar piano mas eu sei reger todo mundo que toca eu sou o maestro e é exatamente isso que é o terceiro generalista o maestro é aquele que pega todos os especialistas e une eles pra gerir eles diretamente essa é a diferença do primeiro que é o conector que só conecta do segundo que sem a existência dele não vai existir a produtividade ele é quem coloca todo mundo em harmonia e sintonia pra trabalhar juntos ele é o generalista que consegue ser gestor líder que não tem o conhecimento técnico necessariamente eu quero finalizar além de agradecer a todo mundo a gente pode enfim Tomás como você quiser responder pessoas depois daqui a pouco etc mas em respeito ao tempo eu quero finalizar dizendo o seguinte pra vocês nós passamos a vida inteira se escondendo atrás de um cargo atrás de um emprego atrás de uma filosofia de trabalho você pode acreditar em qualquer tipo de coisa que seja eu vi que muita gente aqui colocou que acredita que não acredita etc mas a gente tem que ter a mente aberta pra mastigar a novidade sobre as coisas que a gente não ouviu antes ou que a gente não necessariamente foi doutrinado acreditar tem uma diferença entre desgostar e discordar desgostar é quando a gente não gosta discordar é quando a gente tem uma visão científica pra combater aquela que nos é apresentada vocês independente se vocês desgostam ou discordam não nasceram pra ser uma pessoa só independente da sua idade de 61 anos como a Marta falou ou de 18 como a Gaúcha que mora em Florianópolis falou independente nós vemos a vida para exercer várias das nossas habilidades e tudo isso pode ser exercido como uma única pergunta o que você faz melhor que um milhão de pessoas eu vou te ensinar a pensar sobre essa resposta você ensina português melhor que um milhão de pessoas na China por exemplo pouquíssimas pessoas falam português e vocês poderiam ensinar a elas pegue esse raciocínio lógico leve para as outras habilidades de vocês porque tudo que vocês fazem melhor que um milhão de pessoas vocês podem monetizar se posicionar e conseguir produzir em relação a essa habilidade muito obrigado pela presença de todos vocês pelas perguntas pela discordância desgostância e eu passo a palavra para o Tomás eu quero agradecer a Fundação do Cabral também pelo convite e toda a equipe que está por trás da aula de hoje obrigado pessoal muito legal muito legal mesmo tão legal que o meu vídeo começou a dar pau aqui eu estou lutando para a câmera voltar a funcionar mas acredito que esteja tudo certo agora queria muito agradecer sua presença professor Wesley a gente tem aí chegamos no finalzinho mas até antes da gente poder conectar com algumas pessoas queria meu querido Daniel oráculo Daniel puxar novamente aquele QR Code maroto para a gente aqui para os nossos espectadores do ao vivo aqui tendo essa oportunidade se você quer saber mais sobre isso se você quer pensar eu sou um conector eu sou um Batman sou um regente acesse-se esse link aqui que você vai ter um cupom e uma oportunidade muito interessante para poder de alguma maneira desbravar melhor esse caminho do profissional do futuro acho que é um tema que obviamente vai ser interessante para todo mundo é interessante para mim com certeza é interessante para vocês que estão assistindo ao vivo deixando aqui para final é interessante a gente pegar aqui alguns alguns comentários do pessoal que está participando Marçal Chaga sensacional impactante Wesley Tomás muito obrigado Luciana Mendonça excelente adorei parabéns obrigado pela presença de vocês Cíntia Mota gratidão por compartilhar tanto conhecimento arrasaram aqui o Flávio Costa na tela parabéns a melhor palestra sobre psicologia perdi agora a melhor palestra de fato eu tenho que concordar com o pessoal foi um dos conteúdos mais interessantes que eu tive a oportunidade de participar e tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo que está participando aqui na tela também tem essa mesma impressão Wesley a gente está aí já estouramos 44 segundos então vamos deixar aqui o nosso tchau para todo mundo muito obrigado a você que participou muito obrigado a todo mundo que está aqui assistindo ao vivo se você está assistindo a gravação também muito obrigado por prestigiar também esse conteúdo porque ele é perene ele vai fazer sentido ainda por muito tempo queria muito agradecer sua presença professor Wesley muito obrigado por estar aqui viu muito obrigado pessoal quem tiver dúvidas desculpe Tomás interromper mas quem te adianta se quiser às vezes o assunto é denso tem algum caso queira orientação é só me chamar no arroba Wesley Barbosa no Instagram também que eu me coloco à disposição espero ver vocês obrigado Tomás um abraço eu que agradeço professor Wesley então nós vamos ficando por aqui Fundação Dom Cabral para ser relevante um beijo para vocês e até a próxima e até a próxima e até a próxima A CIDADE NO BRASIL